Botafogo Boa noite, torcedor botafoguense, começando agora a 21ª edição da TV Botafogo, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. Uma segunda-feira triste para o futebol ribeirão-pretano, para o esporte ribeirão-pretano. Faleceu nesta tarde o radialista René Andrade. Ele estava internado há alguns meses, não aguentou e infelizmente foi morar lá no céu com outros grandes radialistas, cronistas esportivos aqui de Ribeirão Preto. René Andrade começou a trabalhar aqui na imprensa esportiva de Ribeirão, ainda nos anos 70, está aí a foto dele. Trabalhou em algumas emissoras, ultimamente era repórter da rádio CMN, tinha também o seu programa no período da tarde também na CMN. E tinha um site esportivo que cobria também a dupla Comefogo, amante do esporte amador, as categorias de base, sempre ligando para a assessoria de imprensa ao final do jogo, sub-15, sub-17, para dar em primeira mão, pelo menos na imprensa, no site e também no rádio, os resultados aí do sub-15, sub-17, sub-20. Um amante também do campeonato amador de Ribeirão Preto. Então o Ribeirão Preto aí perde realmente mais um grande radialista, um grande jornalista esportivo, a diretoria do Botafogo quer confortar aí a família do René, esposa e os três filhos. Mas a vida segue, vamos apresentar aí os nossos convidados de hoje, o Felipe Garcia, ele que foi eleito agora na última semana presidente do grupo Botafogo Centenário, o Isaac, atacante da equipe sub-20 do Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar mais, venceu neste final de semana a equipe do Santos por 3x1 na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista, joga no próximo sábado lá em Santos para definir a classificação, e também o Mike, lateral esquerdo da equipe sub-17, que perdeu para o Palmeiras de virada, mas está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, vai enfrentar a equipe do Corinthians já no próximo sábado, primeira partida no Estádio Santa Cruz, que foi confirmada hoje à tarde pela Federação Paulista. Bom, desde esta semana agora, desde o final da semana passada, o Botafogo também, dentro do seu interno, perdeu o Rafael Martinez, que comandava o programa aqui, trabalhava na assessoria de imprensa e por motivos profissionais, precisou deixar o clube depois de cinco anos aí de serviços prestados, mandar um abraço para o Rafael aí e agradecer em nome de toda a diretoria, todos os trabalhos aí que o Rafael fez lá no Botafogo durante esse período. Valeu Rafael, boa sorte aí na sua vida profissional. Eu quero mandar um abraço também começando um programa aí, e uma força para o Lorival lá da turma do Amendoim, está internado, né, e que ele possa se recuperar aí, a gente manda forças para ele, para a família também, e que o Lorival possa se recuperar aí já nas próximas semanas e estar com a gente lá no Estádio Santa Cruz, como faz todos os dias pelo período da tarde. Força, Lorival! Vamos começar o programa então com a escalada. O Botafogo já tem um novo gerente no último sábado, Ney Pandolfo, em Santos, foi apresentado pela diretoria de futebol. Equipe sub-17 do Pantera segue fazendo história. Mesmo perdendo para o Palmeiras, a equipe está classificada para a semifinal do Campeonato Paulista. O adversário agora será o Corinthians. Equipe de juniores também segue firme, venceu o Santos de virada por 3 a 1, e agora pode até perder na Baixada Santista, por um gol que avança a semifinal do Paulista sub-20. CT Manoel Leão recebe a visita de representantes da Secretaria Estadual de Esportes e também do Ministério do Esporte. No quadro Um Jogo, veja a vitória do Pantera sobre o Santos por 3 a 2 em 1977. Sócrates fez dois golaços. 46 anos de Botafogo, o massagista João Cebinho conta histórias e um pouco de sua trajetória no tricolor. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Voltando então com o segundo bloco aqui da TV Botafogo, vamos apresentar os nossos convidados. Felipe Garcia foi eleito na última semana como o presidente até outubro do próximo ano, como presidente do Grupo Centenário, que é um grupo que vem apoiando a diretoria do Botafogo com aquilo que é necessário, vem fazendo algumas movimentações e já projetando aí o Centenário do clube daqui a cinco anos. Felipe, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Morotti. Boa noite, teu torcedor botafoguense. Estamos aqui, né? Trabalhar mais um ano para ajudar o Gustavo, ajudar o Bariz, ajudar o Botafogo a caminhar rumo a 2018. Quais são os principais desafios aí do Grupo Centenário para esse próximo ano? Ah, Morotti, o Grupo Centenário existe para auxiliar a diretoria executiva. A gente sabe que eles têm muito trabalho com o futebol, eles têm muito trabalho com esse problema do terreno, com esse problema da questão financeira. Então o grupo existe para dar um auxílio no dia a dia do clube. Então a gente apaga os pequenos incêndios para eles terem tempo de pensar nos maiores. O Grupo Centenário foi fundado em agosto do ano passado e já fez várias ações, né, Felipe? É, o Grupo Centenário está completando um ano agora, tem cerca de 60 membros, colaboradores, e a gente traçou uma meta aí a partir da semana passada para chegar a 200, 200 colaboradores até dezembro desse ano. Você vai falar um pouquinho aí o que a gente já fez, eu acho que é um trabalho importante para o Botafogo hoje em dia. Tá bom, daqui a pouco então, Felipe, a gente vai falar aqui, eu tenho uma relação de tudo aquilo que o Grupo Centenário fez e ajudou muito o Botafogo nesse último ano, nesses últimos 12 meses. Nosso segundo convidado é o atacante Isaac. O Botafogo ganhou do Santos no último sábado de virada, 3x1, Isaac deu assistência para um gol, fez o terceiro gol, um golaço em cima do Santos, e o Botafogo aí abriu vantagem. Reverteu a vantagem, que o Santos tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, já que tem melhor campanha, mas o Botafogo fazendo 3x1 no primeiro jogo, agora vai para Santos, vai jogar lá no CT Repelé no próximo sábado, o Botafogo pode até perder por 1x0, que mesmo assim se classificará para a semifinal. Isaac, boa noite, obrigado pela presença. Foi aquilo que o Macalé pedia, uma boa vitória dentro de casa, reverter a vantagem do Santos para jogar mais tranquilo lá. Boa noite, Morote. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. E graças a Deus conseguimos uma boa vitória e com certeza revertemos a situação e agora a responsabilidade lá é deles. O Santos saiu na frente, mas com muito calor. Você acha que o time dele sentiu, além do bom futebol apresentado por vocês também, mas assustou o time do Santos no primeiro momento, até saindo na frente, a gente vai ver os gols daqui a pouquinho, Pedro Castro fez um belo gol. Assustou o time do Santos, depois vocês conseguiram entrar na partida e viram que não era bicho de sete cabeças, não, Isaac? Com certeza. Primeiramente, o calor, acho que era para os dois times, a gente sabia da qualidade do Santos, sabia que eles tinham bons jogadores e que seria difícil. Eles surpreenderam no primeiro gol ali com o Pedro Castro em golaço e graças a Deus nós conseguimos reverter e fazer a virada. Tá bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols desse jogo e falar mais com o Isaac. Nosso terceiro convidado é o lateral esquerdo, o Mike, um dos destaques da equipe Sub-17, que mesmo perdendo também de virada, perdeu de virada para a equipe do Palmeiras no último sábado, mas está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, joga no próximo sábado aqui em Ribeirão Preto, diante do Corinthians, no estádio Santa Cruz, às 10h30. Mike, obrigado pela presença, boa noite. E agora encarar esse Corinthians aí, vocês já jogaram com eles, um empate aqui e uma derrota lá em Guarulhos. Como é que vai ser encarar o time do Corinthians nessa semifinal? Obrigado, boa noite, Mike. Obrigado pelo convite, Morodi. Boa noite também. Acho que enfrentar a equipe do Corinthians não vai ser nenhuma surpresa, porque a gente já sabe como é que o time deles joga, conhece o trabalho deles e a gente trabalhar e enfrentar a equipe deles de igual para igual. Tem que ter um pouco mais de atenção, né? Porque contra o Palmeiras, vocês estavam com o jogo na mão, fez um a zero, no segundo tempo, algumas oportunidades para fazer dois, três, e depois em duas bolas paradas, o Palmeiras virou e por pouco, até que nem tanto, porque vocês conseguiram segurar bem aqueles dez minutos finais, né, Mike? Mas bola parada pode decidir o jogo, tem que ter um pouco mais de atenção, né? Não, sim, as oportunidades que surgiram para a gente, a gente tem que matar, não pode desperdiçar como aconteceu no jogo passado. E a gente sabe que o time grande é assim, uma chance que eles têm, eles vão marcar com certeza. Então, a gente tem que ter mais esse aproveitamento e finalizar, chegar e finalizar bem. Então, daqui a pouco, a gente vai ver os gols aí também da equipe sub-17. E no último sábado, vamos falar agora de futebol profissional, o Botafogo apresentou o seu gerente de futebol, Ney Pandolfo, que trabalhou no Santos, foi jogador de futebol, foi auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, foi apresentado oficialmente lá na sala de entrevista do Estádio Santa Cruz. Então, Ney Pandolfo é o gerente de futebol do Botafogo, já começou a trabalhar a partir dessa segunda-feira, está em São Paulo conversando com o Pintado, na quarta-feira estará no Conselho Arbitral e a partir da próxima segunda-feira estará aqui em Ribeirão Preto para trabalhar efetivamente dentro do clube. Essa semana já trabalha, mas lá em São Paulo, contatos, negociações e a partir da próxima semana, Ney Pandolfo está em Ribeirão Preto até para acompanhar a reapresentação da equipe que acontece na próxima terça-feira. O elenco se apresenta então na próxima terça-feira. Vamos ver a entrevista do Ney Pandolfo apresentado no último sábado lá no Estádio Santa Cruz. Ney, para começar, como é que foi essa negociação para chegar até o Botafogo? Você estava no Santos, deixou o clube no meio desse ano. Como é que a diretoria do Botafogo te procurou? E para o torcedor ficar sabendo quais serão as suas funções, que isso causa muitas dúvidas do torcedor, o que o gerente faz, o que o gerente não faz. Muita gente não consegue entender bem essa função. Seja bem-vindo aqui ao Botafogo, Ney. Obrigado, é um prazer retornar a Ribeirão e mais um prazer ainda trabalhar no Botafogo. O contato começou há cerca de um mês com o Fernando, com o Gustavo, com o pessoal todo do Botafogo e trocamos informações sobre as possibilidades. O Botafogo me mostrou um projeto, uma ideia de médio e longo prazo, com uma estruturação de base muito boa, que hoje já está implantada, já visto o resultado já conseguido no Sub-17 e no Sub-20, que com certeza vai dar fruto mais à frente no profissional. Então, toda essa mobilização, essa estrutura que está sendo implantada e o desejo de crescimento, eu fiquei seduzido por isso. Foi muito importante a decisão de vir para cá. Então, eu acho que a gente pode, junto, desenvolver mais um trabalho e acrescentar ao Botafogo mais alguma situação, pelo tempo de experiência, os últimos anos trabalhando nas grandes equipes do Brasil, esses últimos três anos no Santos, foi muito vitorioso, mas a cada trabalho você tem que fazer de novo. tem que conquistar novas vitórias, novas situações e vencer novos desafios. E a gente está pronto para isso. E, em relação à função, essa interface diretoria, comissão técnica, jogadores, contratações, empresários, é uma função que cabe ao gerente. E, agregado a isso, esse acompanhamento das categorias de base, nós já temos hoje um grupo muito forte, muito bem, que trabalha já em cima disso, com o Juninho, eu tenho uma proximidade muito boa com o Juninho. E, em conjunto, a gente conseguir avaliar e trazer, e maturar e acrescentar ao profissional, jogadores com cada vez mais qualidade, e que a gente possa aí trazer grandes dividendos para o clube. Ney, você chega no Botafogo já com o treinador do Paulistão contratado, que é o Pintado. Mas não tem problema, você conhece o Pintado, já trabalhou com ele, sabe das condições que ele tem, as condições que ele pode trazer para o Botafogo. É, o Pintado, a gente já conhece há muito tempo, quase mais de 20 anos, eu morei em Bragança há 18 anos, jogamos junto há cerca de 6 anos, conheço muito o Pintado no dia a dia, como amigo, como homem, e ele vem com uma carga de trabalho de Luxemburgo, de Murici, de Telesantana, um histórico de treinadores vencedores, que cobram, que exigem, e que se empenham no trabalho. Essa é a característica do Pintado, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito o Botafogo. Você chegou elogiando a estrutura do Botafogo, é isso mesmo? Ficou surpreendido de conhecer hoje o CT que o Botafogo tem, o estádio que melhorou da sua passagem aqui pelo futebol de Ribeirão Preto, te surpreendeu realmente? Me surpreendeu no aspecto positivo, o interior hoje, pelas dificuldades que enfrentam todas as equipes do interior, por ter pouco calendário, que tem que se esforçar cada vez mais para administrar o clube, o Botafogo se encontra em uma condição muito boa, principalmente sua estrutura de base, com excelentes campos de treinamento, com uma estrutura de pessoal multifuncional muito boa, eu acho que isso é fundamental para que você tenha a criação e a formação de grandes atletas, como está acontecendo. Isso é o reflexo do trabalho já implantado. Então, toda essa estrutura te direciona para conseguir bons resultados, não te garante nada, mas te direciona para o caminho certo. O Botafogo está fazendo o caminho correto, eu espero poder agregar e ajudar nesse caminho. E essa mudança no Paulistão, que deve ser consumada nessa semana, quatro grupos de cinco clubes, uma diminuição de 19 para 15 jogos, é benéfico, não é? Como é que você vê essa mudança? Ela vai criar uma expectativa nova, mas as dificuldades são as mesmas, o Paulistão é muito difícil, isso sempre é muito difícil. E, como eu disse agora há pouco, é um campeonato, vamos dizer, com dez clubes. Nós já temos dez clubes classificados na Série A, B e C, e os outros dez disputam essa vaga da Série D, que é o nosso primeiro objetivo. Se puder chegar um pouco mais e classificar a próxima fase, como foi feito no ano passado, buscando sempre um crescimento, usando os jovens feitos em casa, e trazendo um grupo que possa ajudar esses jovens a amadurecerem, esse é um grande objetivo. Ney, para terminar, quais são os primeiros objetivos, os primeiros trabalhos que você vai desenvolver já nesse início de semana? Já começamos essa semana alguns contatos, essa semana vamos estar no arbitral em São Paulo, temos reuniões com alguns representantes de clubes e dirigentes para traçar a possibilidade de mais alguns atletas, e junto com a diretoria vamos definir esses jogadores. Tenha boa sorte na sua passagem pelo Botafogo, Ney. Obrigado, eu agradeço o apoio de todos vocês. Depois da entrevista do Ney Pandolfo, vamos direto então agora a ver os melhores momentos aí da equipe Sub-17 que enfrentou Palmeiras no último sábado lá no CT Manuel Leão. Mike, como é que foi a partida? Estava muito calor naquele sábado, né? Vocês também sentiram calor ou como é que estava lá? Não, como sempre, sempre, no sintético é calor mesmo. Estava quente para a gente, mas estava quente para eles também. Eu acho que a gente estava mais acostumado, porque é isso que a gente treina lá e eles não, né? Então eu acho que estava mais difícil para eles, mas estava quente sim. Ô Mike, o Palmeiras precisava ganhar por dois gols de diferença, né? Mas em um momento nenhum chegou a levar tanto perigo. Está aí o gol do Botafogo, né? O Túlio Marcos chutou e no rebote o Luan fez, né? E aí depois que vocês fizeram 1x0 ainda no primeiro tempo, 37 minutos, o time deles deu uma apagada no jogo, né? O jogo inteiro, quem assistiu, pode ver que a gente foi superior ao time deles, com certeza. Mas só que em dois lances de bola parada, eles foram felizes com o distraio da nossa defesa. Eles chegaram e fizeram o gol. Felipe, vem acompanhando as categorias de base? Vem, vem sim. Eu estava lá sábado, estou queimado por causa do sol lá. Estava bem calor mesmo. Como o Mike falou, o Botafogo foi muito melhor que o Palmeiras. Era para ter sido uns 3, 4. Está aí os gols perdidos logo no início da segunda etapa, né? Principalmente no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo. É uma coisa que vocês precisam corrigir aí, essa finalização. Mas o Botafogo dominou o jogo todo. Está aí o primeiro gol do Palmeiras, aos 29 do segundo tempo. Lembrando que o Sub-17 joga 40 minutos. E está aí logo depois, dois minutos depois, aos 31, e uma outra bola parada, precisa corrigir essa marcação aí, né Mike? Não dá, né? Precisa, precisa sim. Vem acompanhando, Isaac, a equipe Sub-17? Você que já esteve por lá? Acompanho, com certeza. Eu assisto o jogo deles aí. Enquanto a gente está concentrado, a gente desce um pouco lá no campo para ver. E a equipe Sub-17 está muito forte. Ô Mike, vocês voltaram hoje a treinar. O que o Ferreira já pediu para vocês? Adversário definido, que é o Corinthians. Qual foi a conversa desta segunda-feira? Hoje a gente voltou, fizemos o nosso trabalho como a gente sempre faz de segunda. O professor Ferreira pede sempre para a gente humildade, simplicidade e foco no trabalho sempre. Então tá, depois do Sub-17, vamos rapidinho então agora ver os melhores momentos da equipe Sub-20, que com muita autoridade fez 3x1 na equipe do Santos. Esteve lá, Felipe, acompanhando ou não? Não, a tarde eu não pude ter presente, mas eu já vi os melhores momentos. O golaço do Isaac, né? Isaac, qual foi a maior dificuldade nessa partida, pelo menos no início da partida? Foi o calor mesmo? Estava insuportável naquele sábado? Estava bem insuportável, o sol estava muito forte e querendo ou não, o Kansas a gente fadiga um pouco a mais do que a gente está acostumado. Tá aí os momentos iniciais então da partida. O Santos que veio com dois jogadores aí conhecidos, né? Um é o Léo Cittadini, camisa 10, e outro é o Pedro Castro, camisa 8, que abriu o placar, né? O Santos é o atual campeão paulista, né? É, é o atual campeão paulista Sub-20 e também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E está na semifinal da Copa do Brasil, né? Isso, e tem vários daqueles jogadores que jogam ainda, né? Uma boa base. Alguns já estão na equipe titular, né? Mas o time do Botafogo se comportou muito bem, né, Isaac? A gente se comportou bem mesmo, a gente soube neutralizar a qualidade que os jogadores do Santos tinham. Até então tem muitos jogadores aí que acompanham o elenco profissional, e a gente soube dosar aí, como a gente está vendo aí, o golaço do Pedro Castro, mas nós conseguimos segurar o jogo aí, segurar eles e virar o jogo. Só lembrando que o Botafogo tinha dois desfocos importantes, né? O goleiro João Lucas e o Baratela, que são dois jogadores importantes, mas mostrou que não fizeram tanta falta assim, né, Isaac? Com certeza, jogadores de qualidade, mas como eu falo que o nosso grupo está qualificado, né? E quem tiver para entrar, quem tiver ali no banco, a gente está treinando, está sempre preparado para, como vocês veem aí, o Michel entrou e fez os dois gols, e o nosso grupo está muito forte e quem entrar vai dar conta do recado. Está aí o passe do Isaac, já aos oito minutos do segundo tempo, Isaac foi ali de fundo e cruzou para Michel sozinho, só completar para as redes, o Botafogo virava o placar lá no estádio Santa Cruz. Eu estive lá, acompanhei a partida inteira, cabia mais um, né, Isaac? Ah, cabia, né? Acho que a gente, no finalzinho ali, mesmo pelo cansaço, o time dele estava muito cansado também, já tinha recuado. Dava para ter feito mais um, mas a gente está com uma vantagem boa, e é manter a nossa humildade, nossos pés no chão, para poder fazer um bom resultado em Santos. E esse golaço aí, como é que foi? Graças a Deus, né? Recebi um bom passe ali do Vitor, né? Pude dar um bom corte no zagueiro e concluir em gol. O que vocês esperam desse jogo lá em Santos agora? CT, Rei, Pelé? Parece que o gramado é sintético, né? O que vocês esperam desse jogo lá? Podendo perder até por um a zero, né, Isaac? É, o lá também é sintético, né? Mas a gente está acostumado, a gente também treina aqui no sintético, né? Acho que não vai atrapalhar o nosso rendimento. E a gente está focado, a gente tem que manter a nossa cabeça no lugar para poder fazer um bom jogo lá. Mesmo perdendo ou ganhando, a gente vai com pensamento de vitória para poder classificar bem aí para a semifinal, se Deus quiser. Isaac, a diretoria já deu mostras, né, declarações de que vai usar aí um bom jogador dessa equipe sub-20 na equipe profissional. O Carlos Henrique Zagueiro, o Alemão e o João Lucas já estavam nesse ano na equipe profissional, né, do Veiga. Fica aquela expectativa também de fazer parte do grupo do Pintado? Com certeza, né? Fica essa expectativa. A gente está nesse meio para isso, para poder vestir a camisa profissional do Botafogo, que é um sonho de todos os meninos que estão na base. E, com certeza, se eu tiver essa oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes e, se Deus quiser, fazer um bom campeonato. E, quem sabe, né? Felipe, a gente estava conversando aqui que o Botafogo precisa de recursos, todo time de futebol precisa, né? Vocês estão aí para dar uma força para a diretoria, mas quem pode dar uma força também para a diretoria são esses meninos aí, né? Ah, com certeza. Esse aqui é o futuro do Botafogo, né? Hoje em dia, os clubes brasileiros sobrevivem. A maior fonte de renda dos clubes brasileiros é a venda de jogadores. Mas deixa eles aqui primeiro, vamos fazer gol aqui pelo time profissional primeiro, depois a gente realiza o sonho deles e coloca um bom dinheiro para o Botafogo. Mas está aí, o trabalho do Botafogo está sendo bem feito e os frutos estão aparecendo já, né? Então tá, a gente vai para mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Voltando aí com o terceiro bloco da TV Botafogo e com uma dica aqui, que é a camisa lá do Pantera Shopping, novidade. Essa camisa polo aí. Pedir para o Felipe Melo dar um zoom nela aí. R$ 65,90. Pode passar lá na linda loja do Botafogo, inaugurada no dia 12, no aniversário do clube. Uma grande festa e agora com grandes produtos. Passe lá, compre a sua camisa. Essa daqui, R$ 65,90. Realmente uma camisa muito bonita do Botafogo. Mais uma aí para você, torcedor. E agora a gente vai conversar aqui com o Felipe Garcia, que foi eleito na última semana, como dissemos aqui, presidente do Grupo Centenário. Felipe, eu tenho aqui uma relação daquilo que o grupo fez nos últimos 12 meses aí, ajudando o Botafogo. Então, vamos lá. Ajudou na organização do boi do rolete, colocou mais de 200 metros de grama sintética no vestiário da equipe profissional do Botafogo, o área de aquecimento, arrecadação de cimento para a reforma das cadeiras cativas, viabilização do estacionamento da Avenida Costável e Romano, microfone para o estádio, para o sistema de som do estádio, troca de piso lá da sala de marketing também, de comunicação, onde a gente trabalha todos os dias, a pintura da fachada do estádio, construção de passarela, lá na parte alta do estádio, para as cabines de imprensa, para o pessoal que soltam aqueles fios nas transmissões, um serviço que precisava muito tempo e vocês fizeram. Novas cadeiras também para as cabines de imprensa, enfim, limpeza geral do terreno lá do estado de Santa Cruz, uma aquisição de máquina também para limpeza, viabilização de patrocínios, quer dizer, vocês estão aí, pelo menos neste ano, atacando em todas as áreas, procurando dar uma mão em todos os setores, né, Felipe? Esse foi o primeiro ano, é sempre mais difícil, né, quando você começa do zero, mas a gente com muito esforço, o Rodrigo Furlaneto e toda a equipe, lá a gente elege um presidente, mas é pura formalidade, a gente na verdade tem um grupo de quatro, cinco pessoas ali, que agora a gente vai se reunir toda semana, o Sérgio Castro está aí, faz parte do grupo, toda quarta-feira a gente vai se reunir, esse grupo de quatro, cinco pessoas, eleger as prioridades, eu cheguei aqui, você já me deu algumas, né, você já me deu alguns pedidos, mas é para isso que o grupo serve mesmo, vamos ajudando o Botafogo no que for preciso. E pensando no centenário, o que você pode adiantar aí para o torcedor? Ainda falta muito tempo, mas vocês querem organizar uma grande festa, né? É, a gente fala grupo centenário porque surgiu com essa ideia, mas a ideia não é só fazer uma festa, né, fazer uma festa é simples, a ideia é ter motivo para fazer uma festa. Em 2018, que é o ano do centenário do Botafogo, a gente tem a proposta de tornar o Botafogo até lá o maior clube do interior do Brasil. Para isso, a gente tem que estar na Série A, ou no mínimo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o mais importante de tudo é ter um clube que ande com as próprias pernas, tanto financeiramente como toda a estrutura de base, em todos os sentidos. Uma torcida forte, igual a gente tem, é crescer em todos os sentidos. O trabalho está sendo feito desde a diretoria executiva do Botafogo, com o Gustavo, o Bariz, todos os diretores, e a gente tem apoiado. Enquanto for bom o Botafogo, a gente está apoiando. E o que eu posso adiantar, a gente não pode falar muita coisa ainda do que a gente está vendo lá, né, Sérgio? Mas a partir dessa semana, a partir de quarta-feira, nós teremos algumas novidades que vão ajudar o torcedor a nos ajudar. A gente não está pedindo do torcedor sem ter uma contrapartida. A gente está pedindo o dinheiro, a colaboração ou a mão de obra para ajudar a gente nos projetos, mas a gente está mostrando para onde está indo o dinheiro, a gente está mostrando o que a gente está fazendo. E nós vamos oferecer, além disso, algumas promoções para os torcedores que nos ajudarem. Mas a partir dessa próxima semana, a gente vai ter mais novidades. A gente precisa alinhar com a diretoria executiva ainda do clube. Felipe, e aquele torcedor que não faz parte do Grupo Centenário, como é que ele pode ajudar? Pode ir lá num dia, tem um dia específico? Como é que ele pode começar a se integrar no grupo? É, nós temos essa reunião semanal, que é da diretoria do grupo, né? Para a gente alinhar as coisas mais urgentes. Mas a gente está marcando uma reunião, um encontro mesmo, né? Não chega a ser uma reunião, um encontro, um bate-papo mensal para todos fazerem parte desse grupo. E quem quiser participar, pode procurar a gente no Facebook, tem a fanpage lá do Grupo Centenário. Ou procurar um dos membros, qualquer um deles, que a gente encaminhe o boleto. Uma das novidades vai ser isso, a gente está implementando um novo site com algumas novidades. A gente quer fazer reportagens especiais e quer deixar um lugar ali para o colaborador fazer o seu login e emitir seu boleto, ou o cartão de crédito, cartão de débito, oferecer todas as opções para realmente ajudar o colaborador. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais então com o Felipe. Na última semana, o CT Monal Leão recebeu a visita do professor Urbano da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo e também do João Paulo, do Ministério dos Esportes. Eles fazem parte daquelas equipes dentro dessas entidades que aprovam as leis de incentivo ao esporte no Estado de São Paulo e também federal. E a gente fez uma reportagem com eles, o Botafogo tem alguns projetos, são seis na área, na esfera estadual, e dois na área federal. E a gente fez uma entrevista com ele, a gente vai ver agora. O Botafogo recebeu na última sexta-feira, no Centro de Treinamentos Manuel Leão, a visita de Urbano Sidney do Sacramento, presidente da Comissão de Análise e Aprovações de Projetos da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e de João Roberto Golim Tajara, representante do Ministério do Esporte. Os dois integram os grupos que analisam e aprovam os projetos de lei de incentivo ao esporte. Hoje, o Botafogo possui oito projetos protocolados em fase de aprovação. São seis na esfera estadual e dois na federal. Eu fui convidado pelo Sócrates Júnior, né, para dar uma palestra sobre a lei paulista de incentivo ao esporte, né, e aproveitando o ensejo, hoje viemos conhecer o CT maravilhoso aqui do Botafogo. Gostou da visita, Urbano? Nossa, maravilhosa! Estou chegando agora aqui no CT do Botafogo, vejo cinco campos, excelente as condições aqui para a meninada aprimorar o futebol, e tive também nas dependências do alojamento, perfeito, limpo, alojamento, refeitório. Eu acho que aqui é um exemplo para os outros clubes. Os projetos devem estar para serem analisados, né, ainda restam alguns projetos para serem analisados, a gente vai ver como é que está o projeto do Botafogo, né, mas a gente analisa todos e conforme os projetos a gente vai aprovando. Satisfeito com aquilo que viu hoje aqui, com aquilo que o Botafogo disponibiliza para as categorias de base, porque é bom lembrar, né, o investimento das leis de incentivo para o futebol são para as categorias de base, né, não para o futebol profissional, né, professor? Exatamente. A gente, a base nossa é até 19 anos, que é o caso aqui do Botafogo, né, e é isso que a gente prioriza, né, então vamos ver e vamos fazer de tudo para que o projeto de vocês sejam aprovados. Com certeza, gostei do que eu vi, os alojamentos estão numa situação muito boa, o refeitório também é muito bacana, os campos aqui, então nem se fala, está tudo ótimo, e com certeza, se a gente tiver mais projetos desse nível aqui pelo interior de São Paulo e pelo interior do Brasil, eu acho que o esporte e o futebol estão no caminho certo. Bom, tá aí, essa ideia foi a visita do Urbano e também ao João, ao CT, Manuel Leão. Vamos agora com o quadro O Jogo, começou na semana passada, o pessoal gostou bastante, hoje mais um grande jogo do passado do Botafogo, que você vai ver pela primeira vez, talvez não conhecia a história, ou para você que conhece, esteve presente, sabe daquele jogo, vai relembrar. Um grande jogo de 77, Botafogo e Santos, vamos lá, o jogo. O Botafogo fazia uma campanha espetacular no Paulistão de 1977, comandado por Sócrates, Lorico e Zemário, o Tricolor venceu cinco e empatou dois dos sete primeiros jogos daquele estadual. No entanto, na noite da terça-feira, dia 23 de março daquele ano, pela oitava rodada do Paulistão, o Tricolor teria uma pedreira pela frente, enfrentaria o Santos lá na Vila Belmiro. A equipe praiana entrou em campo com o Wilson, Léo, Ailton Silva, Neto e Fernando, Carlos Roberto, Ailton Lira e Reinaldo, Põezinho, Totonho e Bozó. Já o Pantera do técnico Jorge Vieira estava escalado com Leonete no gol, Wilson Campos, Miro, Manuel e Mineiro, Mário, Lorico e Sócrates, Zemário, Osmarzinho e João Carlos Motoca. O árbitro da partida foi Oscar Escôfaro. Invicto na competição, o Botafogo desceu a Serra confiante que poderia voltar para Ribeirão Preto com mais três pontos na bagagem. Nós sabíamos que no momento não seriam os melhores times da nossa. Quem tinha dois jogadores que nem Sócrates e Zemário, sem contar o Aguileira, sem contar o Lorico, era um time grande, bom, nossa vida ia chegar o título. Isso não tinha dúvida, então já foi lá para ganhar mesmo. Então, por isso que nós fomos lá para a Vila, para ganhar o jogo, realmente. E o outro, esse jogo aí, tinha o Pelé assistindo que depois do jogo ele consagrou o sorte, né? A partida, porém, não seria tão simples assim. Aos oito minutos, Totonho, de cabeça, abriu o placar para a equipe praiana. A coisa ficaria pior aos 29 minutos, quando Manuel, o manelão pancada, foi tentar cortar e marcou contra. O banco de reserva estava atrás do gol, né? Era atrás do gol ali, saía do vestiário, estava ali atrás. E o Botafogo perdendo de 2 a 0, um barulho enorme na Vila, aquela gritaria, né? Aí o seu Jorge olhava assim, do banco, para o pessoal assim, todo mundo se escondia. Ninguém queria entrar. Pô, 2 a 0, eu estava com medo de entrar naquele jogo. 2 a 0, em Santos, quer dizer, também acabou a partida, mas o Sócrates era um fenômeno, né? Eles, Zé Mara, é uma coisa que eu acredito que não jamais vai ter. Eles equilibravam, resolviam mesmo, coisa de outro mundo. A reação do Pantera partiu ainda na primeira etapa. Sócrates, também de cabeça, diminuiu aos 42 minutos. O Botafogo manteve a pressão e chegou ao empate aos 44 minutos, novamente com Sócrates e foi um golaço. Magrão tocou por cima do goleiro Wilson, a bola bateu na trave e no rebote, na sua especialidade de calcanhar, o doutor deixou tudo igual na vida Belmiro. O que consagrou ele, né? Naquela partida, a bola bateu na trave, ele passou da bola, ele voltou, não tinha como ele fazer diferente. Ele só tinha que realmente dar de calcanhar. Bateu na trave, ele passou, ele voltou e tudo. Deu de calcanhar fazendo três a dar. Foi a maior alegria, né? Jogando diante de 21.840 torcedores, o Pantera conseguiria chegar à vitória, à sexta naquele paulistão, aos 20 minutos do segundo tempo, com o atacante João Carlos Motoka após receber cruzamento. Olha a boa oportunidade, bateu, gol, gol, gol! Naquele paulistão, o Botafogo conquistou o troféu da cidade de São Paulo por ter vencido o primeiro turno em cima do São Paulo, lá no Morumbi. Ao final da competição, o lendário tricolor ficou atrás apenas de Corinthians e Ponte Preta. Está aí então o quadro do jogo. O pessoal gostou de ver o Manelão Pancada bater o lateral ali no começo, né? O Rocha falou, eu lembro, era pequenininho, mas estava lá. Manelão Pancada era zagueiro, mas também batia lateral. O pessoal com certeza deve ter gostado aí. O pessoal estava comentando aqui desse jogo. e na próxima semana a gente vai trazer mais um grande jogo do Botafogo aí para o torcedor relembrar. E agora a gente vai trazer uma reportagem especial da semana aí com um personagem muito especial. Já apareceu nessa matéria aí. Vai aparecer de novo agora, que é o João Cebinho. Vamos lá, matéria especial da semana. A vida de algumas pessoas se mistura diretamente com a história do Botafogo. Uma destas é João da Silva Neto, o massagista Cebinho, que desde 1967 está ligado ao tricolor. Ao longo destes 46 anos, Cebinho vivenciou de perto todas as alegrias e tristezas do clube e ainda as guarda muito bem na memória. Bom, já cheguei no Botafogo desde que nasci, né? Minha família, meus avós, pai, que botafoguense, eu sempre morei, nasci ali perto do estado do Luiz Pereira. E em 67, eu estava na porta da minha catatinha, saí do emprego, quando o Miguel Saraya passou, e perguntou pra mim que ele é meu primo. Está trabalhando? Não, quer trabalhar comigo no Botafogo? Falei, é tudo que eu quero. E eu fui pra lá até quando eu cheguei, eu era muito magrinho até hoje, eu era bem magrinho. E aí ele me deu um calção, uma camisa e eu peguei e comecei a começar a fazer massagem. E aí foi quando o... o Circo Pira começou a falar, pô, é o Sebinho, o Sebinho, porque antes de mim tinha o Sebinho, ele saiu, por isso que eu entrei na cadeia. Pô, é irmão do Sebinho, é irmão do Sebinho. E... e aí ficou o Sebinho e nesse meio a gente foi pro campo, tinha o Veríssimo e eu lá tudo acanhado, né, de calção, aquela coisa toda. O Veríssimo começou a fazer a mão assim pra mim, assim no meio do campo. Eu saí correndo, o coeta, e lá quando eu cheguei ele falou, não é nada, eu tô pegando mosquito. Então foi aquela gozação e assim foi o meu começo no Botafogo. Mudou tudo. Naquela época o Mingóra era o Rampino. O Mingóra que hoje é o guarda-noite causador do CT. E era aquelas bolas grandes de gombo, e tinha o cesto, jogador usava aquele tamanco, não tinha apelador físico, era o massagista, os jogadores e o médico. Então era feito, antes de entrar em campo, nos 11 fazia massagem, aí eles entrava em campo, lá dava uma mexida e ia embora. Antes dos jogos, dos jogos, na concentração, nós fazia massagem de talco nos jogadores pra relaxar. E era assim, hoje voltou demais, não tem nem massagem mais. Então hoje existem os fisioterapeutas, fisiologista, os ortopedistas, então mudou, mas mudou muito, muito, muito. A medicina esportiva mudou muito pra melhor. Muito pra melhor. Eu estive lá em Paris, na Itália, na Turquia, na Árabe Saudita, no Chile, no Paraguai, Uruguai, Anduras, El Salvador, uns 16 países que eu conheci com o Botafogo, e conheço o Brasil do Acre ao Amazonas. Eu não tenho que ler mesmo como ele desse? Quando é que eu arrumar dinheiro pra fazer essas viagens? Ainda ganha e recebendo ainda? Eu tive tantos treinadores que é difícil você falar. Por exemplo, eu tive o Alfredinho Sampaio, da época dele, pra mim, ele foi um fenômeno com o psicólogo que eu não tinha. Ele era um psicólogo nato, um fenômeno, o Alfredo Sampaio. Tava aí por três vezes, o cara também, fantástico. Tive o Jorge Vieira, que já é um cara formado em educação física, uma pessoa, um cara também sensacional. Eu tive também um, por exemplo, o Lureiro, também é um cara formado em educação física, também é um bom treinador. Eu tava aí com o Mineri, que chegou até a seleção brasileira. Eu tive também o Luba Pereira, que também na palestra, muito bom de palestra, muito bom de grupo. Então, só a época, o que você tem na mão, tudo depende do que você tem na mão e conseguir. Porque pra mim, o treinador, todo mundo entende futebol, você entende, eu entendo, pra mim, o treinador é aquele que consegue agregar o elenco. Ele conseguiu agregar o elenco, ele conseguiu arrancar tudo o que ele, que o elenco tem, ele pra mim vai chegar. Porque às vezes o cara sabe muito e não consegue chegar. Porque ele não tem, não sabe se comunicar com o jogador. Não é fácil usar com o jogador de volta. Não é fácil. Ô tio, não vai achar o que eu contar essa passagem do senhor, não. Aí o Roberto Pinto vinha aqui, o jogador extraordinário, vinha esquerda, fantástico. E naquele tempo, você não podia nem conversar com o jogador de comercial, nem passar na bola de comercial, porque já tava vendido. E aí chegaram no Alfredinho, dos diretores, olha o Roberto Pinto tá lá, o Roberto Pinto tá nisso o quê, tem que tirar, tem que tirar. E o tio chamou o Roberto Pinto numa sala, eu, ele, o Tiri, e falou pro Roberto Pinto, Roberto Pinto, negócio é o seguinte, você quer jogar, só jogar pro titular, mas você teve uma visão aí, você vai quebrar a perna inteira, não vai. Não, então não vou, tio. Não, você não, não sei que sabe, mas você tem visão, que vai acontecer isso, e o Roberto Pinto saiu fora, aí colocou o Luiz América, um mês que vem, que vem emprestado, a pôr de aquele esporte. Não é ganhar um 2x1, lá no meio que fez o segundo gol, não ganha um 2x1, não ganha um 2x1. Isso aqui que eu guardo, de 82, eu guardo com muito orgulho, porque eu tenho certeza que eu sou o único a receber isso aqui, nós tínhamos, nós tínhamos, na época era o Beliciense, nós tínhamos oito diretores de futebol, e eu era uma pessoa de confiança dele, quando ele me deu esse cartão pra mim, eu estava na minha casa, quando ele mandou a perua do Botafogo me buscar, teve uma reunião do conselho, praticamente lotada, aquilo ali, foi quando ele me presenteou com isso aqui, que eu guardo com muito carinho, eu tinha mais coisas que os netos levam, o filho levam, mas isso aqui vai ficar comigo até minha morte. Medalha do vice-campeonato, o senhor guarda também, em 2001. Em 2001, a medalha do campeonato, essa é, em 2001, e tem o guardo com mais orgulho, tem essa aqui do que eu ganhei do Noroeste, não sei se vocês sabem, o Botafogo jogou Leio Marilha com Marilha, se o Botafogo pertence ao Marilha, o Noroeste ficar, o Barilha subiu, o Noroeste caía. Então foi de portão fechado, a gente chegou lá e ganhamos o jogo com o Geraldão, ganhamos o jogo, vamos para o Baulú, foi feita uma festa em Baulú para nós, e premiaram nossa medalha aí, que é uma coisa que eu guardo com bastante de carinho. O Zé Mário começou também nas categorias de base, até tem uma do Zé Mário, me lembro, o Ful era o treinador do Subvista, que era para o Subvista, e o Zé Mário aprontou alguma coisa, o Ful não ia colocar para jogar, foi quando o TV foi lá, chamou o Ful, falou, vai jogar, não come fogo. aí o Ful disse que não, vai colocar, porque senão morreu para o banco, o jogador, acabou colocando e foi nascendo o Zé Mário por aí. O Zé Mário para mim, fenômeno, chegou a seleção primeiro de que o Sox, inclusive teve uma passagem quando ele foi para a seleção, foram buscar ele em Campinas, que ele teve, o povo não disse aqui, para jogar o come fogo, ele não queria jogar, acabou jogando esse come fogo, pegou a bola da classe, no meio de campo, tive a defesa, todo o ano comercial, fez gol, ganhou todos os prêmios, um cara que, é brincadeira, ele também teve uma, ele também deu trabalho, o Zé Mário era metanato, um menino jovem, 17, 18 anos, no aniversário de 18 anos, eu fui nas meninas, na aula de julho, um menino de boa pinta, um mau nome, então o Zé Mário era o dono da cidade, e nesse meio, o Jorge Vieira pegou e falou, vem comigo, eu vou falar com o Zé Mário, lá no canino do gramado, aí pegou o Zé Mário e falou com o Zé Mário, eu estou sempre te ajudando, eu sou seu pai, e foi apertando ele, foi apertando ele, aí ele pegou e explodiu, e falou o negócio é o seguinte, o senhor Jorge, o senhor me ajuda, porque eu te ajudo, eu também te respondo, eu respondo dentro do campo, senão o senhor não ia me ajudar, aí o senhor Jorge Vieira pegou, afastou ele, mandou ele para casa, veio para casa, dois dias, torcida, foi tudo, quando estarão mais de 100, mais de 100, que eu cedou, gritou o nome dele, tiveram que reentregá-lo ao clube de novo. O hordeiro tem uma coisa bem interessante, não me lembrar o time que a gente jogou, num sábado, que mudou estoque, ele terminou o estoque, tudo normal, e essa época, quem tomava conta de concentração, era eu, não dormia o treinador, ficar na minha mão, eu fico tomar conta, e 11 horas, eu ponho todo mundo para poder, pagava as luzes, jogava a batalha, eu jogava muito barato, eu estudava, o Zé Bernardo, que é minha médica, eu estudava também, 11 horas, pagava tudo e eu dormia. Na madrugada, o Zé Marinho me procurou, o Jorge Vieira, eu tive que ir para o Palmeiras, o Zé Marinho me procurou, uma dor na virilha, aí deu medicamento para ele, e tal, no domingo, o meu senhor fazia um jogo, não me lembro quem, era um jogo do time fora do estádio, e como se ele jogasse aquele jogo, ele não podia ir embora para o Palmeiras, ao invés do Palmeiras, aí ele levava ele para a súmula, aí você não assume, porque se você não assume, você não podia jogar, e ele assim, eu fiz massagem nele, o diretor ficou bravo, não vou usar o diretor, que ele tinha que jogar, tinha que jogar, e ele não quis jogar por causa da cadavidora, e nesse meio, vamos lá para o campo, ele não jogou, acabou o jogo, no domingo para a segunda-feira, o Sarab era enfermido, aí o pai dele foi levar, ele não procurou com uma dor, violenta na virilha, então dali já começou o Zé Marinho, começou o Zé Marinho, depois o Sócrates, descobriu a doença do Zé Marinho, o Sócrates chamou eu, o Lourinho, o maior jogador no canto, e contou, o Sócrates já era quase médio, e o Zé Marinho foi em decadência, decadência, aí começou, quando ele foi para voltar, tinha mais de 200 pessoas, para assistir o treino dele lá, aí ele subiu na rola do Manuel Pereira, o Manuel estava continuando, ele quebrou o cera dele aqui, quebrou o cera dele ali, e dali ele foi, começou a piorar, a piorar, foi para o hospital, vivesse, há dois dias antes de eu jogar Flamengo no Rio, eu fui com meus filhos visitar ele, até chamar meu filho de Pombico, que morava em cima, e só era que era Pombal, eu vi ele no estado, o olho totalmente tampado, sem dente, o Padida não sobra para ele, aí ele falou para mim, Sebinho, é meu fim, eu até me arrepiado, falei, não, Zé, você vai sair dessa, aquela coisa toda, e fomos jogar com Flamengo lá, antes do jogo do Flamengo, chegou a notícia que ele tinha morrido ali, que ele tinha morrido, aí perdemos lá do Flamengo, acho que dois a um, me lembro, o Sócrates foi um fenômeno, no sub-17 de vinha, nos jogos todo mundo ia, porque já fazia 3, 4, 5 gols, sempre uma personalidade forte, mas um cara fantástico, até tem uma dele, tem um motel de uma grana, estava abaixo do piso, e a galera que nós fazia, uma flutoplex na veia, que era para ganhar piso, e o doutor, o botão deu uns 10 de folga, e o doutor deu, para mim fazia a semana inteira, porque eu morava no estado, fazia flutoplex nele, então eu marquei com ele, as duas e meia, já descia, que eu morava em cima, e chegou no meio da semana, o carro dele buzinou, nem sei na minha casa, buzinou, falei para a minha mulher, falou, é o Sócrates, mas será que não vai tomar reação? Quando eu fui lá, viu o Porto, ele veio com a sacola, falou, hoje não tem reação, é servir, reação a mim, maçarela, sentamos nesse carro, fica uma tarde de ter tomado, e eu vi uma dele também, contrataram aquele marciano, o atacante, foi o carregador mais caro, que eu estava com o ator, e não jogou, e aí ele saiu de um marciano, para o palé, e andaram afrontando, e aí no outro dia, eu estou lá fazendo massagem, sabando os jogadores, ele chegou, chegassem por último, aí o diretor, o diretor chegou e falou para ele, Magão, depois vai na sala lá, porque nós temos que conversar com você, sério, ele falou, se for o que aconteceu ontem, pode parar por aí, eu tenho 21 anos, a minha vida do portão para fora, é problema meu, eu estou com o compromisso de mandar voo, do portão para dentro, senão eu paro, você ia deixar o homem desse parar? Foi quando a gente foi para a terceira divisão, e não foi no campo, a terceira divisão foi para a documentação, aquilo para a gente foi a morte. Foi um momento difícil do clube? Mas é um momento, tanto é que foi onde desmanchou tudo, e começou do zero. O senhor temeu pelo futuro do Botafogo? aquilo que eu presenciei, que eu vi no Botafogo, os caras com marreta, quebrando aquilo lá tudo, jogadores com telefone, pô, ele vai falar com a mulher dele, que ia ser estreia de aluguel, falando com as coisas dos jogadores, e eu pedindo para eles não fazerem greve. A maior emoção minha, a maior alegria, foi em 2012 não ter caído. Aquilo eu vou guardar com a recordação correta da minha vida. Aquilo para mim foi o maior prêmio que eu ganhei no Botafogo para ele não ter caído. Porque eu pedi tanto a Deus que me abençoasse que o Botafogo não caísse. Porque eu tinha voltado para o clube e ele não era junto comigo e aquele ia cair. Senhor João, então, quer dizer, o Botafogo é a vida do senhor, né? Não, não tem outra razão. Eu nasci lá, já vivia nos campos, já vivia lá na morada em casa do campo. Depois tive a graça de Deus de ir para lá e viver 45 anos lá. É uma vida, tem pessoas que não vivem 40 anos. Eu estou lá 45 e estou correndo no campo, estou andando, estou sendo útil, estou no sol, chuva. Entendeu? Enquanto tiver força e saúde, se me deixarem, só quero ajudar o clube. E eu prefiro ficar ali, até morrer, ou no conselho, ou na porta sentada, mas eu jamais deixaria o Botafogo. Bom, essa daí foi a entrevista do João Cebinho, está lá trabalhando até hoje. Como é que é o Cebinho, Isaac? Você que trabalha diretamente com ele. Fala muito? Fala muito, gente finíssima. Se eu conversar com ele todo dia, ele te conta umas 5 histórias, no mínimo. Muito gente boa, o Cebinho. E conhece realmente tudo o que acontece lá dentro do Botafogo, né, Isaac? Ah, ele conhece, ele conhece, tem muita experiência dentro do Botafogo, né, e é muito engraçado. Ele conta várias histórias ali que você fica de cara. Aí, essa aí foi a entrevista do Cebinho, falou de coisas legais, coisa triste, momentos felizes, momentos tristes. João Cebinho, um abraço pra ele aí, que amanhã com certeza estará lá trabalhando. E agora uma notinha aí do futebol americano. Botafogo, neste final de semana, a equipe do Botafogo Challengers, perdeu pra equipe do Corinthians por 30 a 0 lá na cidade de Leme. Se vencesse, passaria pra próxima fase do Campeonato Brasileiro da modalidade, né, torneio Tete Down, perdeu, ficou fora somente o Flamengo e o Corinthians passaram para a próxima fase, porém, temos que ressaltar a campanha do Botafogo Challengers durante toda a competição, durante todo o ano, perdeu apenas três partidas. A final do campeonato da Supercopa Paulista por Corinthians, perdeu pro Flamengo lá no Rio de Janeiro e voltou a perder para o Corinthians. A equipe agora já volta aí às vistas para o próximo ano, para 2012, daqui uns dias fará uma seleção de jogadores aí. A gente vai estar anunciando aí também no site do Botafogo, no Facebook, o Botafogo Challengers já se preparando para a próxima temporada, um abraço para todo mundo aí, o Elias e todo mundo lá do Botafogo Challengers. E agora, Felipe, voltando a falar com você, quais são as primeiras metas aí do grupo Botafogo Centenário, já para as próximas semanas, o que você tem para falar para a gente? A nossa primeira meta é aumentar o número de colaboradores do grupo, para aumentar o nosso poder de, o nosso poder de compra, o nosso poder de aquisição para poder ajudar mais o Botafogo, já pensando no Campeonato Paulista. Semana que vem ainda vão ter novidades fortes, aí o torcedor vai gostar bastante para o Paulistão lá já para janeiro. Então, fica o apelo aqui para o torcedor para colaborar com a gente, porque vai estar ajudando muito o Botafogo no dia a dia. Você deu a lista aí de tudo que a gente já fez e a gente pode fazer muito mais. Depende do torcedor nos ajudar, não só com dinheiro, mas com mão de obra também. Então, procure a gente no Facebook, procure a gente na internet, a gente está sempre no estádio, no jogo do Botafogo, qualquer lugar dá para achar a gente. Então, fica o nosso apelo para o torcedor para nos ajudar a ajudar o Botafogo. Bom, e o torcedor, além de ajudar também o Grupo Centenário, que ajuda o Botafogo, pode ajudar o clube comprando o seu passaporte para o Paulistão 2014. Vai um recado aqui, a diretoria do Botafogo resolveu mudar o esquema do passaporte, até mesmo porque tem essa indecisão, enquanto os jogos o Botafogo fará em casa no próximo Paulistão, essa decisão sairá na próxima quarta-feira lá no Conselho Arbitral, pode acontecer do Botafogo sair de 10 jogos, que estava programado este ano no Estádio Santa Cruz, para 8 jogos, se for confirmado o modelo que a Federação Paulista apresentou aos clubes na última semana. Sendo assim, a diretoria do Botafogo definiu que aquela pessoa, aquele torcedor que já comprou o passaporte ou que venha a comprar, também poderá ficar na arquibancada coberta do Estádio Santa Cruz. Não nas cadeiras cativas, naqueles dois setores laterais. Então, o torcedor pode escolher. Fica na arquibancada normal, na arquibancada descoberta ou na arquibancada coberta, R$ 200,00 para assistir todos os jogos do Botafogo no próximo Paulistão. Como eu disse, tem essa indecisão. O Botafogo ainda não sabe quantos jogos fará em casa, seria R$ 10,00, mas agora, na próxima quarta-feira, tem o Conselho Arbitral, na próxima semana, a gente já vai ter uma resposta precisa aí. Mais R$ 200,00, o torcedor deve comprar o passaporte antecipado sem fila para ajudar o Botafogo ficar tanto na arquibancada, se quer ficar lá com o torcedor pulando, agitando com a fiel força com as outras torcidas ou na arquibancada coberta, não nas cadeiras cativas e não nos camarotes, somente nas laterais, mas na arquibancada coberta. Chegando ao final aqui do programa, eu quero agradecer aos convidados, começando com o Mike. Mike, parabéns pela campanha até agora, semifinalista, os outros semifinalistas são Santos e Grêmio Prudente, Botafogo e Corinthians. Quer dizer, vocês estão entre os quatro melhores clubes do estado até agora. Parabéns, boa sorte no sábado aqui contra o Corinthians. Muito obrigado, Morotti. Está aí, eu quero agradecer também o Isaac. Isaac, para você também, boa sorte que vocês consigam apresentar o bom futebol. Vocês perderam dois jogos, agora nos últimos, vamos dizer, perdeu lá para o Aldax, dois a um, um jogo que poderia perder e depois perdeu, mas a equipe vem em uma sequência muito boa, né? E vencer o Santos por 3x1 tem tudo para fazer um bom jogo lá e avançar também para a semifinal, né Isaac? Obrigado, Morotti. A gente sabe da qualidade do nosso grupo aí e não estamos satisfeitos ainda com até agora e queremos buscar o título. Felipe, obrigado você também pela presença. Esportes aqui sempre abertos para o Grupo Centenário, sempre que tiver uma informação, passa para a gente que a gente remete ao torcedor para que ajude vocês que estará ajudando ao clube. Obrigado pela presença. Obrigado, Morotti. Obrigado ao torcedor que já colabora. A gente falou e eu não falei sobre o valor. Apenas R$ 20,00 por mês para quem quiser colaborar com a gente. E fechando o programa, quero mandar um abraço então para o aniversariante do dia, a Ana Rosa, também para o Sérgio Castro que se faz presente aqui, Henrique Dias, o Rocha e todo mundo. A gente volta já na próxima semana com novidades. Até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Bota Fogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.